E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos pra mais uma gameplay de Pokémon do CG Online Onde a gente tá trazendo cartas novas da Sol e Lua, porque é um Charizard O que você tá fazendo, véi? Tá com o boné no chão, vai lá Pra que tacar o boné no chão? Hoje eu vou mostrar outro deck de Charizard, porque é um João do Charizard Esse aí é o Agro, esse aí é o que troca a porrada com o Zoom pra Esse é o que muita gente acha melhor aí É o Family Eu gosto mais do outro, vocês não sabem porquê Só por causa do outro Charmander, que eu acho tão mais massa a arte dele do que esse aí Mas esse daqui tá aqui pra gente sair no Google, porque a gente tá montando um deck com o Charizard aqui, ó Porque eu sempre quis montar um deck com o Charizard Mas o problema é que ele era bom, mas agora não dá mais pra montar o Charizard Porque saiu o Charizard melhor, então a gente põe os dois aqui Deixa aí, vai ganhar de qualquer jeito Então é isso aí, a gente tem Victine dessa vez E a gente tem o Ditto pra fazer essa Lurantz em algumas partidas que é onde fecha o dano esses 20 a mais Diz o João do Charizard É porque o Charizard dá 130 Com a Lurantz 150 Com duas energias ele dá 130 e com a Choice Band dá 160 E com ela ele dá 180, fecha o dano 180 E fecha também contra quem não é GX, contra a X aí E também contra a Lost Marche, o Charmille e o Charmander conseguem não acotear os Lost Marche Então é isso Os atuí e o sopito, aí ajuda Charmander aí não é mais o rolê É, o Charmander aí é feio, só que o outro, tamo lá Os Giraxis e tudo mais Aqui dessa vez a gente vai com Floresta de Veridian, que descarta pra achar uma energia Exatamente, dois stages nesse daí, o outro só tem um stage, esse aí é mais Mas esse Charizard aqui eu vou usar ele contra quem? Geralmente, esse Charizard aí é bom contra todos, entendeu? Porque ele não descarta muita energia, ele descarta, só um vai ficando batendo Ele não perde dano se batendo, tem 160 de vida É uma vida bem relevante, ele é muito bom também contra Apesar de que o outro é melhor contra os dois Prays, né? Os Oroar, essas coisas, mas esse aí também é muito bom Mas ele é mais pra isso, só porque ele tem mais vida Ele acaba fechando, eu acho, contra a GX Igual você falou, que você chega a 180 E esse daqui chega a mais do que 180 Sim, e outra coisa, ele tanca, ele é mais pra tancar O outro tem 130 de vida, se parar pra analisar Tomou 20, sobrou 130, 150 Eu acho que vai ser uma questão de dano, então Esse aí é pra levar dois Prays, é, pior que a Prays Esse Charizard vai entrar na hora que tiver que bater mais Porque ele bate 30, 130 Ele bate 160 com a faixa 190 Com o Alurantes 210 Ele chega até a 210 Aí muita gente vai falar, ah, mas cadê a Calter Energy, então? Tipo, não precisa, entendeu? A Calter Energy é mais pro outro deck Porque eu tinha uma explicação boa que eu esqueci agora no momento Muito bom, eu acho que cabe uma Calter aqui Cabe uma, não tinha problema em colocar uma Não, não tem problema, eu coloquei a Switch no lugar da Calter Porque eu tô sentindo que o Switch vai abrir Então acabou É esse aí, a minha criativa Então é isso Gente, o link pra Playground tá aqui na descrição desse vídeo Você que quer comprar cards aí, quer comprar cartas avulsas Que nesse momento aí, tá meio que valendo muito mais a pena do que produtos selados Mas pra você que é colecionador e precisa do seu produto selado Tudo isso você vai ter no Playground SP, tá? O site da Playground de São Paulo PlaygroundSP.com.br O link vai estar na descrição Precisando, você usa o cupom de desconto do canal Tilsan T-U-S-A-M Ganha 5% de desconto Suavaz Tranquilo De boa Você já consegue aí Comprar tudo por um preço muito mais bacana Ainda dá uma forcinha aqui pra nós usando o cupom de desconto Não fecha, compra o site da Playground Sem fechar aqui com a gente, tá? Deixar lá o cupom de desconto A gente ganha comissão? É mais ou menos isso É mais porque Você dá uma ajuda, entendeu? A gente mostra que O canal tá funcionando aí Pra você fechar compras lá no site da Playground Muito em breve Tá chegando o Jouten aí Você que tá pensando em Jouten pro regional Fica de olho aí, hein, cara? Porque quando chegar, meu amigo Eu tenho certeza que vai esgotar Vai esgotar Vai esgotar extremamente rápido Então fica de olho Vai chegar Jouten muito em breve aí no site da Playground E já utiliza o cupom de desconto Do Tilsan aí pra 5% a menos Não custa nada E o seu quarto novo é muito belo Esse aqui é o quarto do canal, né, cara? É o escritório Esse aqui é o do canal Aí, ó Você perdeu Isso aí, partiu Tomara que seja um Blacéfalo Galera, ó Em primeira mão Meu Charizard nunca perdeu pra um Blacéfalo Na vida dele Tomara que seja um Blacéfalo Em primeira mão, hein? Informação Olha aí Porque a gente já tá ganhando já Você quer mais informação? Quer ver mais gameplay de Pokémon CG? Se inscreva no meu site lá No meu canal Na Twitch TV Ah, YouTube Se quiser desmonetizar esse vídeo Não tem problema não A gente é muito humilde O YouTube nem sabe que a gente existe, na verdade Não, é quem que... O YouTube tá preocupado com Pokémon Cartinha, não O YouTube tá nem aí Então se inscreve aí no canal da Twitch Vou colocar aqui o link na descrição Cara, a gente tá buscando ser parceiro lá da Twitch TV Vai ser muito massa Eu acho que vai ser bem da hora isso Pra gente começar a streamar Pokémon TCG Com uma frequência boa Onde a gente consegue fazer gameplay, sabe? Bem mais fácil Jogar até o Magic Arena Pra você que gosta de Pokémon e gosta de Magic E também fazer uma Shiny Hunts lá em Let's Go Pikachu Vai ser da hora, cara Só tem um ponto positivo aí A gente começar a streamar lá na Twitch Muito satisfeito com várias pessoas elogiando E falando que, cara Que da hora que você tá aqui na Twitch Que perfeição é essa? Você tá achando que a mão tá perfeita? Mão perfeita Eu tô sentindo falta do Pidge Fala a verdade Não tô Não tô Sinto falta nenhuma do Pidgeotto Eu acho que ele joga muito Dependendo do seu nível de pool de cartas Depois que, se você tem a opção de jogar com tudo Acho que tudo passa a ser melhor com o Pidgeotto Se você pode jogar de 4 Girashas e 4 Skates Mano, por que você vai jogar de Pidgeotto? É verdade Eu podia ter jogado com 3 Skates Eu escolhi um Switch porque eu acho que o Switch brilha Eu gosto do Switch Eu acho que o Girashas é muito animal, sabe É muito desproporcional, muito forte É o Malamar Spread Vai ter Spell Tags Vai ser de novo o Ipsy, entendeu? Você montou o deck que ganha dos bichos de 2 prêmios Mas não tem nenhum deck de 2 prêmios No formato Vai dar next ball pra outro Charmander Será que não é o Gito? O Gito só tem 2 tapas pra ele ter esse negócio do Ipsy E você vai dar tempo dele bater esses 2 tapas? Não sei se você tá ousado, hein? Tá acreditando? Vamos fazer o Charmander então Desce aí essa... Estádio? É pior que a Cintia não é uma energia E jogar na paz agora Tá ficando tranquilo, estamos voltando agora Eu não tenho obrigação de nada Eu sou noob ainda Agora eu vou estar melhorzinha aí E a Cintia, ele me abraça Deixa o Girashas pro final Agora, o Skatinho Neste bonus Não sei, acho que é a Rari Quente Porque a gente não pode usar o Girashas mais uma vez Não, é a Rari Quente A Rari é demais É a Rari Quente mesmo Agora vamos trazer mais um Charmander ali Como dica agora Não, explosão de Charizard Nossa, a gente deu um... Traz o Girashas... Você queria... Não, 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 não é isso não Foi no começo Podia ter posto no Energenis E tinha deixado ele lá largado Só que não spread Não vai rolar Olha Olha, eu pego mais um Girashas Você acha que mais um Girashas é a Cal? Sim Então vamos O problema é... Isso aí é um prato cheio É um spread É nada É nada É nada É nada, mas ele é spread Que só nocauteia Pelo menos nós temos um Charizard Que contra um Braz É muito valioso Isso aí Um Charizard que não pôs dano nele Ajuda muito É, acho que vai ter 20 agora A gente tem que acordar, né Esse Girashas aí E achar um recuo Um switch Dois skates Um Girashas É Jesus que quer que a gente recuo Tá doido Não tem como não recuar não E cara, agora é a hora do outro Charizard Não, a gente não bate com o outro Charizard ainda É meio embaçado Não, a gente tá muito rápido Se a gente bater no turno 2 É super positivo já Super positivo Porque ele não tem nada Ele tem Malamar Vai subir em que eu Malamar Tem, mas tem que matar esse turno, viu Não, é energia no Charmander Charizard, velho Girash Antes, né Girash antes Do Do que? A Cynthia Ou não Você acha que o Girash é antes da Cynthia? Não, acho que é melhor a Cynthia, né É melhor a Cynthia Com certeza é melhor a Cynthia Vamos ver se vem Que aí Pra gente foca em outra coisa Com o Girash Já veio o Charlie Brown Aqui Já faz o Charmire ali No Charmander lá Do 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 Jiraya Do Jiraya? Do Jiraya Vai descer o outro Charmander ou não? A gente vai fazer muito Charizard Não, não desce mais nada Eu não sei, cara Pega o Guzman, né Pra gente anelteriza uma A mais Se não quiser nada É isso aí, galera É a paz, entendeu? Eu acho que tá muito paz Não, não, não Vamos fazer o seguinte Vai precisar de três Charizards, cara Por quê? O que você tá pensando em fazer? Ah, então vou descartar esse Dito aqui Eu não sei, cara Não, pode descartar o Dito A Giratina vai ser importante, viu Nocautear ela Mas Charizard Esse Charizard nocautei Não, esse Charizard aí Vai demorar muito nocautear Pode confiar Pode descartar o Dito? Pode descartar o Dito, sem medo Porque não pôs energia do turno Tem que pôrro E não pôs, não? Não, pôs Pôs? Pôs, pôs, é verdade Não, mas pôs Esse cara tá o Dito É até melhor Esse Dito aí nessa partida Ele não vai dar muito bom Próximo turno a gente tá tendo tudo aí Tem uma Ultra Ball na mão Tem um Victine aí pro final Porque esse Victine bate A gente vai ter que bater com ele Antes de fazer o rolê lá Você sabe, né? Do Brock ou do Energy Recycle É bem controlado Agora tem pra Pro Por isso que eu tô dizendo ali Se você pute o Sun E o Sun é Pro E ele vai dar um jeito Isso Isso mesmo Aí o cara tem dois Malamar Se o Sergirati não conseguir recuar A gente dá Guzman e tchau É esse aí, velho É esse aí, eu juro Ele veio de Necroz, mano GG É embaçado Dois Prás, não É GG pra nós Não, não é assim não Porque falta Falta Deixa eu te falar Com três Energia A gente põe uma da mão Chama uma do Augusto E a gente mata Você descartou o Dito, amigo Descartou o Dito A gente não precisa de nada, não A gente precisa pôr uma energia da mão Acabou, velho Entendeu? A gente tem o recuo do Augusto A gente mata qual dos dois você quiser 180 E nós estamos mudando, meu amigo 180 Eu quero descer dois Prás Acabou o jogo, entendeu? Só quero que ele Quis empurrar de molde Será? Ah, eu pelos meus testes Não vou mentir Eu já fiz sete partidas no online Sem perder Mas só saí contra dois Prás E duas também foi Gama Perdoa Não Não prometi não Duas foi Venossaur Essas coisas certas Aí eu passei por E aí Outlaw Porque o Tio Sam pode falar o que for Todo mundo pode falar o que for Os decks funcionam O Charizard Eles estão redondinho Girando Tá rodando mesmo Tá simpático Aquela lá Aquela tá morta Mas ele matou nós Deixa eu te contar Ele vai bater com o GX Ele tem que recuar Não, ele tem habilidade Ele vai pra frente Nossa, ele bate com o GX E tomamos um Arshadow ainda Mas tá de boa A gente tem dois Giraxi em campo Ah, mano Mas cedo com o GX Compramos mal Compramos muito mal Mas tem que achar um Charizard Achou um Charizard A gente não caltei Agora, mas se ele bater com o GX Bateu com o GX A gente precisa do Gútbol também Não, mas a gente tem Ele tem que matar seis Pokémon nossos Não é tão mesmo rapaz Vamos girar esse Ginkgo com Skate Pra gente fazer dois Poderzinho Nós temos Choice Band agora Não, agora Choice Band A gente não deveria ter descartado o título Pois é Tô pensando nisso aqui, cara A Alorantes é importante, velho Não, mas é tudo 180 de vida É muito pouco É, 180 Mas vamos testar, né, galera A gente tá aqui no clima de testes Vamos lá Eu acho que não tá difícil Não tá precisando nem do Doce Rara Não tá difícil do Charizard Aparecer esse turno A gente precisa pôr a Charmander no jogo Poxa, é Cara, eu não sei agora Eu vou descartar aqui já, na verdade Descarta o Loran Ah, tá aí no último Comaneja o Charmillionzinho Que ele pode virar pra matar No próximo turninho Aí Pega o Skate, opa É o Skate mesmo? É, a gente não pode fazer nada esse turno Pode fazer o Charizard esse turno Mas ele não bate, né? O bicho tá imortal Deixar o Charlie Brownzinho aí funcionando Põe a Choice no Charmander Pra confundir o Peão E decoar E é isso aí, velho O Peão é rapaz A gente podia ter posto a energia Pega É a outra ball É a outra ball pra garantir, não A gente podia ter posto a energia no Charmander Eu vacilei muito Por quê? Porque A gente tem uma energia na mãe, entendeu? Se vier o Charizard A gente põe as três e mata de qualquer jeito Essa energia podia ter ido muito pro Charmander Pra confundir ele mais Ah, mas a partida ainda tá Não, o Charmira tá pressionando ele É porque ele partiu muito cedo pro rolê dele aí de ruxar, né? Uhum, né? Ruxou em cima de um Giraxe e tal Eu achei que O deck dele foi muito... A gente tá feio Pra quem tá assistindo A gente tá tomando ataque Mas eu acho também que tá equilibrado Mas tem que achar outro Charmander Esses dois Charizards não vão ganhar o jogo E pode ser que nem sejam dois Charizards Pode ser que a gente tome um Gusma esse turno E já tenha um a menos A gente pode começar a... Só esse Charmander... Ele passou, tá errado, né? Não faz sentido nenhum ele ter passado Não sei A gente topd com o Charizard Não, a gente ia matar esse ou o outro Ou com o Gusma, né? Um Charizard a gente ia fazer agora É, tinha que ver... Faltou... Tá, mas tava muito bom Antes de tomar o Marshadow Ó, agora vai ser, eu acho que... O Zecron Picachou É, uma match boa... Não, não vou falar que é boa Se o Zecron der o GX E ele dá ruim, mas... Ele vai dar o GX Agora se ele vai dar o GX com 3 energias extra... A gente começou primeiro? Começamos 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 bem Meu Deus do céu É isso aí Só esse GX que não tem spread agora, né? É um suporte só, GX, só isso Mostra o seu preço Vai, vai, vai Vai achar, vai achar alguma coisa Vai achar, tá suado Confia Não, todos os decks funcionam até agora Ai, nossa Desce isso aí tudo A mira Tem um desenho do Ratinho Que isso é agora, né? Não, não é? Pega a... Achamos nada Pega o Switch, né? Porque o Girashi tá vulnerável na frente Se ele não matar, a gente tem que... A gente tem que pegar a Nash Achar outro Girashi E esperar Não, é verdade Pega a Nash, é verdade Pega a Nash, recua, né? Não, não, recua Mas é porque ele... Se ele for ser nocauteado Ah, e falta skate, né, amiga? Ele joga com skate Nossa, o Alurance é feio também pros Recron Nós vamos fazer muito Alurance nesse jogo Muito Ele tinha que ter acordado, viu? Vamos ver se acorda na volta aí, ó Porque se for... Se for os hábitos, mata ele, é É isso aí Mas ele não pode produzir energia Não, ele tem, consegue Mas é que tinha que fazer outro Girashi pra isso Porque a gente vai perder vários turnos aqui ainda Ele tá zicado, vai mandar o Girashi Não sei se ele tá zicado ou não Esse bicho aqui é o Darkrai, viu? Todo mundo que tem energia é Recur de graça É coisa, uma choice assim Quando um deck de Charizard é pequeno zicado É, ele quer limpar recursos, né? Tá filtrando Mas não achou nem energia, será? Aqui no primeiro turn? Ah, colocou aqui, tá suado Agora é Energy Switch, será? Vamos ver Tem música com Energy Switch, que eu já vi Tem demais, o meu tem... Na verdade, eu nem gravei esse deck ainda Mas o do Jotron já tem E não sabemos nem se é zicron, né? Tipo, aí, às vezes é só de Zapdos, entendeu? É, às vezes é só... É Raikou Zapdos de Girashi É literalmente o dos humildes ali de um prêmio Não é bom quanto a gente não Se a gente funcionar Não é não, não é não Um Pride não é bom quanto a gente Se a gente funcionar Porque ele não mata Pra matar tem que dar super, super eletropoder Acertar uns rolês muito loucos Mas agora a gente tá matando esse Girashi aí com o Charmeleon Qualquer coisa Vai sair na troca de Pride Não mata O Charmeleon mata Já deixa quem mata Mas o Charmeleon morre na volta O Charmander também mata com uma... Mas força ele é usar o eletropoder, viu? É interessante mesmo A gente não acordou a galerinha dos brothers, hein? É, força ele é usar o eletropoder Não, tem que ir para troca de Pride É um Pride é troca de Pride Mas pega o Harry Kane, né? Se a gente pode pegar um Open Rol Então, você pode ir pro setup Ou não Não, nós vamos fazer o outro Girashi aqui Você quer recuar e fazer o outro Girashi? Não vai fazer o Charmeleon, então? Ou você quer sair no tapa? É melhor sair no tapa, né? Fazer o Girashi no próximo turno? É, eu não sei Porque tem o doce raro na mão, entendeu? É positivo Acho que é positivo Não, é positivo sair no tapa Pode sair no tapa É bom sair no tapa Mas não, mas não Porque aqui não tá reduzindo o dano nele, não É melhor sair no tapa, sim É, deixa esse zap funcionar aí Porque a gente tem um doce raro A gente pode comprar alguma coisa A gente tem um Girashi com Skate E ele vai ter que gastar um recurso dele Que não é muito bom ele gastar agora Que vai ser o eletropoder Ele tem que gastar o eletropoder Pra nocautear esse Charmeleon Ele bate 80 só Aí, ó Aí comprando Mas não, não veio tudo não Não, mas veio porque a gente pode usar o Girashi Pega uma carta pra descarga Sim Mas aí a gente continua sem nada A gente vai jogar no escuro Sem recurso É aquilo que você falou É, é desse jeito Isso que eu falei aquela hora Ele deu o eletropoder Beleza, mas gastou recurso pra matar um Charmeleon Deixa ele Deixa ele A gente tem Maka, Broca Ó, perdeu o jogo, né Perdeu o jogo Mas o 0 a hora tá difícil de a gente matar Porque tá com o stage A gente não tirou o stage Nós temos 2 stage Não tem que tirar o stage Eu tenho como uma energia a mais O 0 a hora tá forte aí na frente Não vai ficar aqui na frente não Ah, na verdade Vai ter que fazer muita coisa Aqui Ah, não, é jogo Aê, mais um inscrito aí, galera Valeu demais Pessoal aí que tá se inscrevendo na Twitch Se inscreva lá Twitch.tv Barra Tioção82 Agora os Jirachis brilhando aí Assim, essa Vamos ver A carta vem Aí não vem Vamos ver Vamos ver Tá vendo Agora a gente precisa de uma energia Porque os apps não estão morrendo Com 130, menos 30% O do... Da Erika, né Perfeito, pelo amor de Deus Não vamos nem pensar muito não, né É a Erikazinha E já ativa ela aí A mocinha E tinha que ter feito com Charizard Antes, eu acho Não, não Matou, hein Matou só com duas energias Foi perfeito Faz uma Nest Boy Pra outra Charmander É, tem que ter Tem que ser O deck só tem Charmander Vamos lá 130, 150 Reduziu Tá morrendo 120 Põe uma energia Sim, põe uma energia No Charmander Não no Charmander O Charizard vai ter que usar o poder Não tem jeito Recuo Pode Charizard Agora começou o joguinho Simpático Cara, a gente tem nada de energia Não tem muita É porque eu não é acostumado A ver se tanto Mas 7 é muita coisa Calma A gente vai comprar agora também Mais um munido Que deve ter pra exalão Pra ter só isso Ah, cara Ele tem que fazer esse Zecron E o Zecron dele Tem zero energias Até o momento Ele pode bater de GX Aqui também, né De zero a hora Não, contra o Zecron É bom ter sempre Três lutadores Tem o Charmander E a gente pode ser o Victim Também, viu Já que os recursos Tão pouco A gente tem que começar A pensar no Victim Eu acho que ele vai bater De GX esse turn Cara Se ele bater de GX Ele perde o GX do Zecron Mas ele não precisa Do GX do Zecron Mas se ele bater De GX esse turn A gente tem chance De matar com essa era Tem não Não tem Fecha ela aí Pode vir Sim A Kira resolveu aparecer Aqui na gameplay É isso aí, menina Só fecha Fecha aí, João Fecha aí pra nós A Kira tá aqui espreguiçando Acho que não fechou, viu Só fechar como foi É, tem que fazer esse crack Cara, como que caiu Duas energias lá É, foi o Tampocou aqui, não Foi Tampocou com o Prisma Foi Ele vai ter Substituição não Matou, gente Não, agora foi bem ruim Nós estamos precisando De outro Charmander Urgência Então ele acabou com o nosso jogo Agora ficou bom Antes Querido jogo bom Antes Então Ficou muito Ficou juntar Minha assim A gente Sabe o que nós vamos fazer agora Agora nós vamos começar Pensar no Victini Entendeu? Ele nem gastou o GX Ele vai dar o GX no próximo turno Mas fica tranquilo Eu tô pensando Vamos esperar Vamos ver o Victini Cara, esse bicho tem que morrer Como que esse bicho morre? Não, não usa essa energia Recycle Não usa isso O Victini não mata ele Não, mas a gente vai bater Charizard nesse turno também Faz o load A bola pro guerreiro Pra quê? Ah, não Usou o Girash Tanto faz O Girash aérico Vai ter que usar Um Eu preciso de um Hurricane Melhor o Girash Ah, a Erika Pode fazer a Erika Preciso de um Hurricane Nesse lance aí Então talvez tenha esse Hurricane Pelo amor de Deus Aí Pegou Agora a gente vai fazer o Victini Com uma energia E vai só bater Porque o Victini Não é o que a Liseira na próxima Senão a gente tem um Charizard Entendeu? Tem que ter três Como que a gente vai achar essa energia? Não, não precisa de achar Faz o Charizard No que tem uma energia É pôr mais dano Exatamente Ah Agora faz a outra volta Pra? Descarta o Guzman E a Coulter Cat Olha, a Coulter Cat não É outra Ultra Ball Então não deixa essa Cat aí Que a gente vai sair perdendo No próximo curso Entendeu? Vai vingar o jogo Pode escarrar a Ultra Ball E agora a gente precisa pegar O Victini A gente podia ter Possa energia no Victini Ele vai bater o GX E vai matar esse Victini Então, mas aí a gente tem O outro Charmander Entendeu? A gente tem que deixar Um lutador sempre Pode pegar o Victini Tem que pôr ele pensar Tem que pensar Na vidinha dele aí Tranquilo Aí agora vai Coloca Aí agora a gente já tem Um Charizard Agora a gente já tem um Charizard Mas ele não está bem Vai Recua e bate Mas o Victini não está batendo Pois é, a gente deu rápido Tem que pôr essa energia dele Pro próximo turno Mas não teve energia na mão, João Teve É sempre que a gente pôs Foi não? Não Não Recua e bateu Entendeu o que fazer Mas mesmo assim Eu acho que ele mata o Victini Ele não vai matar o Victini Não faz sentido nenhum Pra ele matar o Victini A boa era ter feito Outro Charizard Estou achando, viu? Que agora ele vai bater Vai no Colt Charizard 2 A gente tem que bater Pelo menos Nossa Ah, sei lá É Ele vai matar os dois Charmanders Entendeu? Muito ruim isso Aí o Victini não bate Não mata Tinha que ter pego Com Charmander, eu acho Mas não tinha Charmander também É, não Só tinha o Victini É, aqui deu ruim, viu, João? Deu muito ruim Ele descartou até o estágio dele Que ele não precisa mais Não, mas Vamos ver Calma Ele tá numa situação Muito tranquila agora Muito tranquila Rezar pra ele bater nesse Victini Não, a gente vai ter que dar Counter Catcher no próximo turno Ele vai matar o Charmander Se ele matar o Victini Ele jogou erradíssimo Beleza A gente tem que ir atrás Da Maca Da Maca Oh, o Stan Podia ter vindo antes, hein Acho que é indiferente Pode quebrar Eu tô só pensando aqui Eu acho que a gente tem que dar Counter Catcher nessa Lele Sim, pode dar Counter Catcher Vamos fazer o Giri Ou no Raikou, cara No Raikou, eu acho, viu Não, Raikou Tem recuo zero Por causa do Zero É verdade Muito triste Agora a gente tem que usar o Giraxi Tem que pegar antes de usar qualquer coisa Pegar um Uma Maca Um Brok Aí, o Brok Só pega o Brok e usa Só pega o Brok e usa Não Não, é pegar o Brok e usar Aí recuo pro outro Giraxi E tenta achar um Charmander É isso É isso Pode voltar Tem muita Hard Candy aí, não tem não? A gente só fez, né? Falta energia Gente, o ideal era pôr uma energia nesse Fictin Que ele talvez levava esse Decão Mas perdeu Perdeu, não foi péssimo Foi péssimo, mas acho que Era um match relativamente fácil Vamos ver, né? Ele tem mil energias aí Apesar de que ele pôs seis no Zekron Tem um rolê aí pra fazer uma energia Não, ele tem Skate, né? Ele tem Gusma Ele tem Minato Que busca Não, mas ele tem aqui, ó Ele acha sempre Tem quatro desse suporte Tem Gusma, tem tudo Vai Deve pro Skate, hein? Tá procurando, acho Não era melhor vindo com o Zekron Na minha opinião, sim Porque ele já vai fazer Arriscou no Vai achar provavelmente o Skate Acha uma energia Já fica suavace aí Fica bem tranquilo Nossa Nós fomos muito controlados, Diogo Fomos Solvo Destruição É, não deu Nada mais para esse bicho aqui Esse bicho botou a pressão na gente Que Bora Agora já era Partiu Eu já subi esse negócio Só porque não ia ter Mesmo Eu não sei se teve alguma hora Que a gente colocou a energia Errada lá não Agora é o Lost March É um Lost March? É, não é fácil não Esse daqui é feito Pro Lost March Pelo menos dá uma pressãozinha a mais Vamos tentar Eu acho que não é nada fácil Contra Lost March Não é nada fácil Não é Mas Dá pra tentar Não, sempre dá Que isso Cara Eu não conheço isso Ele vai loucar, gente Ele vai fazer No Ivern GX Deixa eu te falar Que você quer matar Eu de risco E conseguiu Não, ele vai fazer No Ivern GX Que porquê vai Shimeco Vixe, não baixa o bicho Com habilidade O Shimeco Quando começa a bater 10 Ele vai batendo 10 10, 10, 10 Nenhum bicho entra Com habilidade Então A gente bate Charmander Até matar ele Bate Charmander Até matar ele Ele vai batendo 10 em 10 Charmander tem 70 de vida Ele dá 30 E o Charminion Cara Tem que baixar Todos os bichos Com habilidade Nesse turno Dito, Giraxi E tal Tem que baixar Agora Tem que fazer Dois Giraxi Nesse turno Tem que fazer Tudo, tudo, tudo Ele vai vir Pra bater Com esse bicho É o esqueminha dele Cara Se for Entre Charmander E Dito Eu falaria Pra baixar Dito Ou Giraxi Baixa o Dito Não tem problema Não Dito Charmander Um vida Também Charmander Porque depois Não baixa mais Literalmente Não baixa Desce o Stade Você prefere Stade Não Nós já vamos Usar o Stade Por mim Usa Erika Agora É Queima É Melhor pegar Energia Primeiro Não Tira uma Energia Pode ser Você quer Destruir o Gus Pelo amor de Deus Aí Se não der Põe energia No Dito Que o Dito Vai Não sei Não sei Pode se tornar O que for Dá Erika Primeiro A Erika Não precisa De contar Maravilha Energia No menino Aqui Neste Ball Por mim Pra outro Giraxi Sério Você quer Pra outro Giraxi Pra outro Giraxi Sim Nós temos Dois É Porque Não baixa Depois Não baixa Mais Nunca mais Relaxa Esse T-Map Vai morrer Agora Pro nosso Charmilla Vai morrer Agora O nosso Charmilla Vai descer A gente Não tem giro Na mão É A gente Não tem giro Na mão Entendeu Sim Não Violou Esse aí Se ele não Bater Nesse turn De T-Map A gente Vai fazer A Lura Antes E vai Na paz Cara A gente Não tem Nada Outro Charmander Outro Charmander Não Mas Já tá Com o Giraxi Firme Forte Giraxi Não vai Tem resistência Psíquica Ele não vai ficar Batendo o T-Map Tá dando É o loop E o nosso Charmander Eu queria Que aquele lá Virasse o Charmillo Sério? Sério Vai descer O Charmander Só pra utilizar Mas pô Alurante Se Alurante Entrou em campo Por que não É perfeito É por causa do T-Map Eu fiquei pressionado Não Mas quando ele bate É o seguinte No próximo turno Seu oponente Não pode Baixar nenhum Pokémon Com a habilidade Da mão Mas se já tá em campo Tá em campo Tá em campo Tá em campo Entendeu? Então faz Alurantes E show É o momento De fazer Alurantes E outra coisa Se a gente Por acaso Comprar uma Ultra Ball Com alguma dessas coisas Aí Aí começa a bater O Charmander Tá muito rápido E ele tá com tanta carta Na mão Parece que ele tá Bem se cadastro Né Ventiladorzinho Foi Foi bem Stage O negócio O blazing Ok Eu acabei de discriminar O Ventilador Não Tá usando em todo o deck Eu acho que usa Agora a gente tá pegando Um Rogue Aqui né A gente tá jogando Contra a Selva Ele tá controlando A gente Ele é meio item lock Pelo que eu tô entendendo Não Ele Ele que sabe Se ele ficar com esse Ah bom Aí Tá até tranquilo Se a gente só Precisa de uma energia É Nada Nada com habilidade Entra mais em campo Ah Pode fazer O Charmander Vou fazer Sem a energia Não Naquele ali Que a gente Começa batendo nele Não Se vier um skatezinho Switch Aquele ali Precisa de duas energias O Charmander Precisa de duas energias E o Charmander Não entra em campo Ele tem habilidade Tem que matar Com o Charmander Pra depois Fazer o Charmander Mas o Charmander Eu bato bem rápido Pode fazer a habilidade Vou dar a Cintia Pro jeito É Cintia Precisa de Switch Ou Skate E uma energia Esse Victim Será que é a Não Aí Switch Ah não Então só isso Põe a energia No Charmander Usa outro E faz outro Charmander No Dito Ou você quer guardar Pra Lurans Acho que guarda É Mas faz um Charmander Já no Charmander Então Acho que guarda tudo Por mim eu guardo tudo Você guarda tudo? Não tá Preso de fogo Aí Vai ficar aí Que jeito Queimado Se passar agora Tem que dar coroa Na verdade Beleza Não é o de menos Você tá louco? Tem que confiar no Charmander Que é o meu Pokémon favorito Foi muito bom ter deixado O João do Charmander Colocaram o apelido de Charizard Mas eu só gosto do Charmander Eu tô emocionado Essa partida aqui Eu tô gostando Eu gosto quando é deck Que eu tenho que pensar Do zero tudo Que nem existe o deck Sim Mas eu nunca teria colocado Esses dois Giraxi Você pensou bem Eu ia estar sofrendo agora Os dois agora Salvou muito Tinha que pôr Porque esse bicho aí Quando ele entra É o do capeta Agora o Charmander Nosso no próximo turno Tá virando um Charizard Ele batendo Ele vai bater Opa Tem um Garbodor Aqui no esquema É mas vamos lá 4, 5, 100 Beleza Que loucura hein Que deck é esse mano Se tivesse usado Aquela Ultra Ball sua Eu tava ferrado Nunca esperava Mas o Garbodor A gente vai pra trocação Ele deve ter só um Garbodor Deve ter mais Ele leva um Charizard A gente leva o resto Cara esse deck dele Ele nem existe Ele tem Decido Y Que que é isso? Pois é Decido Y Garbodor Chimeco E Noivern Que vai ser o GX Que vai ser o GX Com certeza Que é o de item lock É o item lock? É Caramba que Noivern Que é esse? Sério? Ou é esse bicho mesmo Que bate? E ele bateu e morreu Seu oponente é vela própria mão Descarta todas as cards De item que encontrar Acho que é só esse bicho mesmo Ele bate só com o Double Não tem Noivern não Ah Deve ser isso Ele bate e descarta Todos os itens É um Garbodor então Bom por mim Cara esse aqui Não é mais negócio não Mas não dá pra evoluir Bata de time Vai ter que esperar mais um turn A gente só vai fazer Sabe o que Tio Sam? Um Charmeleon Faz a outra ball Vai ter que fazer Vai já deixar Um Charizard Que vai parar de qualquer jeito Precisa Tira o Victine E tira a Coulter Cat Não Cara Tira o Charmander Pra deixar um item a menos É Tira o Tira o Nossa Tira o Tira o Tira o Tira o Pega um Charmeleon Nem tem um Charmander Agora a gente não vai ser locado Mas não Nós vamos poder evoluir Tranquilamente Ele não vai voltar Esse time é 4 Até porque a gente já comprou 2 Precisa Com esse Charmeleon O Charmeleon brilhando Meu bebê brilhando Aí O Charmeleon é lindo demais Você não curte isso aí Não curte, eu acho massa Cura aí Seu fogo lá No descarte Agora o Charizard Nós não gastamos nada Nós temos um milhão de Charizard Pra matar 4 Precisa Não Mas não é assim não Ele vai trocar prêmio com a gente O problema é que tá 6x4 A vantagem é essa E se ele fizer um desse duai Ele perdeu Ele vai pro Energia Vai matar a gente Não, se ele não descer um Trubish aí Agora ele perdeu Aí o nosso Charizard varia A jogada certa Porque se não O nosso Charizard ia levar Ele vai fazer um Oranguru Ah, mas ele confiar no Oranguru Com o Trubish é difícil Ah, não, né Não, mas ele tem que fazer o Oranguru Faz Trubish sem carta nenhuma Na mão O que é que ele quer Ele vai confiar no prêmio dele É muito melhor confiar no Oranguru 3, 3 pra 1 A escolha dele Muito melhor Olha o Trubish aí baixando Abaixa o Trubish Não é possível Vai, Char Pode baixar o Trubish Se ele baixar o Trubish Trabalha demais Tem que pensar em 18 Charizard Errou, viu Errou Então é Então nós estamos vendo Nosso Charizard vai levar 3 prize É, mas eu estava preocupado Eu também estava Ah, agora deu bom Partiu, amigo Ah, não tem ainda Não confio Não, não tem 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 Dá pra fazer os dois Você quer? Já perdeu mesmo pra Garbador? Já, faz os dois Já usa o poder com os dois Já Pra não ter perigo E só isso que a gente vai fazer É o que eu falei Tá vendo O Charizard tem que total condição De lutar sozinho Sem nenhuma carta na mão Ele luta e ganha de outro Se o cara não souber controlar ele Faz uma habilidade cada vez Precisa fazer as duas Ou precisa, né Pra no top DK Precisa Pra no top DK Tem muita energia lá ainda Tá bem controlado o jogo De fato E ele não vai fazer nada Contra esse Charizard da frente Por isso que eu não queria Ter baixado as energias Ele não tem como contestar Esse Charizard ali agora Você vai levar mais um ou dois? Ele... Não Nem com o Decidueye Não? E se ele desse um Decidueye aí? Aí é um abraço mesmo É um abraço mesmo Acho que o Broder não tava preparado pro Charizard não Ah, sei Preparou, pôs um aí pra cada um Zoroark, Malamar, mas existe Charizard ali A gente ia ter duas energias a menos no deck Nesse Charizard aí no banco parado Até ele matar Agora eu gostei Agora a gente tem que achar a energia do deck E a gente tirou as energias do deck Isso aí é top deck Top deck É? Top deck chama? Você não bota o Fé não Eu boto o Fé demais Ali, ó, comprei Vral, energia Aí na minha opinião tem que tirar a energia, entendeu? É, agora é bom Deixa eu ver Ai, ai, deixa as energias Não, 5 energias Não, mentira, não, deixa assim É, vamos deixar Tem pouca coisa, dá pra comprar um top deck Vamos pra Esse Guzman dele aí, hein Pô, mas o cara me dá um Guzman deles pra não Não, onde você mandou esse tirar? Você pegou o Carcer? Peguei Pra não comprar Quando dá a Nash vai pro banco Não tem o que fazer É, ele também precisa cadastrar Ele não tem energia Ele nem deu double Nem deu Aí, gente Vai por causa disso aí Vamos lá, pô Esses jogos aí, galera Do passado só tinha jogos assim Não é verdade Desde quando eu voltei a jogar Pokémon do CG Tem muito tempo É só isso aí Não é assim Não é verdade isso É só isso aí É só isso aí É só isso aí Não, mas podemos bater aí Não, se todo mundo dele morre pro ataque do Charizard A gente tem mais duas energias no deck Tá vendo? A gente vai pôr nesse aí E aí os dois Charizard ainda estão ali É isso aí, galera É isso aí, galera Mais um abraço Foi Isso aí, foi bonito Foi, foi intenso Eu gostei que os dois decks Charizard rodaram Os dois funcionaram Mas é porque A gente perde aí e tal Mas montou Rodou Rodou Funcionou Foi bom Achei positivo Tô feliz Espero que a comunidade brasileira Topiniquim Esteja Satisfeita também com o nosso gameplay E com o nosso rendimento Todo mundo eu quero ver jogando Charizard agora Pra dar uma moral pra esse deck Por favor Começa a comprar Ele é barato Na loja mais próxima Se não tiver Giraxi Se achar deck inicial Só compra os decks iniciais É, vai só de pedir outro 4x4, pedir outro 4x4, Charizard Acabou Vai só com isso Se não tiver Giraxi Sem dinheiro, sem nada Tá jogando Os pedi outros Ajuda, mano Mas precisa da Zérica Precisa da Cintia É, não Precisa Não tem o que fazer não Isso aí É foda, é embaçado Mas a Cintia Deixa eu contar um negócio Se você comprou o deck Charizard Já vem duas Comprou dois decks Charizard Comprou dois decks Charizard 4x4, Charizard Show de bola É um deck da hora de jogar Fora que é Charizard É a mesma coisa do flavor Do Pikachu Que eu falei Mano, você tá jogando Pokémon CG Você vai jogar de Pikachu? Foda Vai jogar de Gengar? Foda Entendeu? Aí você monta o deck de Minikill Cara, o que é isso? Porque Gengar ainda é massa Também Gengar ainda é massa Esse é Pokémon da infância Mas aí é Esses bichos de canto É tudo massa de jogar Se você parar pra analisar Voltou tudo por causa disso O povo sabe fazer Esse skill sucesso É só o Charmander Ele se corta o bobaçado Mais o Charmander Porque o homem que voa no final É o Charizard Mas sem querer Discriminar os dois E voar é algo Não, voar é o É o Axe O homem que voa é o Charizard Sabe, né? Mas é isso aí O povo gosta disso aí Tem que saber o que o povo quer Então é isso Pessoal Não se esqueçam de se inscrever Lá no meu canal da Twitch Por favor Twitch.tv Barra Tioção82 Pra gente começar a gravar Lá pra gente começar A fazer lives lá E dependeram alguns conteúdos Da live Pode até vir aqui pro canal No momento ainda não penso nisso Penso muito que o conteúdo Exclusivo Então vamos dar uma forcinha Pra ver se a gente consegue Se tornar parceiro lá na Twitch Vai ser muito importante isso Pra gente, quem sabe Conseguir uma renda extra Aqui pro canal E a gente conseguir Produzir mais conteúdo Pra vocês que tem tempo Querem mais conteúdo Acaba que vai atingir Um novo pessoal É uma nova plataforma Então pessoas que estão lá Não tem ninguém Produzindo conteúdo De forma, vamos dizer Expressiva, né? Pra muitas pessoas Em português Lá dentro da Twitch Então a gente pode tentar isso daí E é isso O site da Playground SP Tá aí na descrição O nosso patrocinador oficial Do canal Eu vou trazer um deck de Blastoise Pra mostrar que eu não sou Um cara preconceituoso Vai trazer um deck de Blastoise Aí pra nós Sem problema Então é isso aí Gente Que vocês estejam passando Por um ótimo dia Fiquem com Deus Aquele abraço João, é nóis Brofish Tamo junto Gente, bebam água É importante, hein? Pra hidratação Não esquece isso aí Pra você que achou até agora Já termina esse vídeo Se for de outro canal Show, parabéns Se não for Antártica Se você for maior de 18 anos Pode vender também Se for maior de 18 anos Pelo amor de Deus Mas a água Tem certeza aí Que perto de você Vai ter uma água Ninguém vai negar água pra você não Se você estiver achando o celular Estiver na rua Yakult é caro Mas a água Leva água Meu amigo É isso aí Brofish nos braços Tão junto Valeu demais da conta Uhul